Dando sequência ao outro vídeo que cortou, então é o seguinte, que eu parei né, o pai fez a divisória com os dois filhos, pro mais velho deu a vaca melhor que tinha e o boi melhor que tinha e um pedacinho de terra, e abençoou o filho e o filho saiu satisfeito e feliz, e disse ao pai que respeitava muito a opinião dele, a decisão dele. Aí veio a divisão do segundo filho que era o mais novo, aí o pai pegou o restante dos gabos que tinha, que eram muitos, a fazenda que tinha, entendeu, tudo mais, e disse, ah meu filho, e você, eu vou te dar esses gabos tudinho, essas vacas, esses boi e a fazenda tudinho vai ser sua, essa é a minha decisão, a minha decisão vai ser desse jeito, a minha divisória, aí o filho ficou olhando pra ele, calado, querendo falar, mas não falou nada, mas aí que aconteceu, no outro dia o pai infelizmente morreu, e a divisória foi feita, que foi feito o testamento, assinado, o advogado assinou, foi pra casa, tudo direitinho e acabou, a vida foi essa, e foi se passando o tempo, foi se passando o tempo, então o que aconteceu, o filho que ficou com a maior vantagem, que é o mais novo, não deu muito valor, aquilo que o pai deu, aí foi passando o tempo, foi perdendo os gabos, perdendo as vacas, e o terreno acabou vendendo tudo, aquele negócio todo, o que aconteceu, e o filho mais velho, obediente ao pai, satisfeito, entendeu, com o que ele ganhou da sua vaca, e do seu boi, e do pedacinho de terra, sabe o que foi o que ele fez, ele juntou o dinheiro, e comprou a outra parte que o pai deu ao irmão, comprou a outra parte que deu ao irmão, aí que aconteceu, ele viu o irmão dele mais novo numa miséria, fraco, abandonado, aí mandou chamar o irmão dele, aí o irmão dele veio, pois não meu irmão, irmão, você sabe aquela parte que o pai lhe deu, que você pegou a maior parte, aquilo tudo, aí ele disse sim, pois aquela parte é nossa de novo, e eu quero que você venha para cá comigo, para a gente trabalhar junto, e manter aquilo que nosso pai nos deu, o nosso pai nos deu, eu fiquei satisfeito, e Deus, graças a Deus, com nossa força, meu pensamento, eu comprei tudinho de volta, não perdi nada que o nosso pai deu, e o irmão dele chorou, 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 entendeu, ficou muito feliz, entendeu, e foi abraçar o irmão, e foi uma maravilha, então, irmão, serve de exemplo para você essa história, eu nunca contei essa história para ninguém, veio essa história agora na minha mente, veio hoje, nesse momento, eu achei interessante, eu não posso deixar de registrar essas coisas maravilhosas que vêm na minha mente, faça seu comentário, entendeu, e analise direitinho as coisas que eu digo, que nem tudo que a gente tem, que é grande demais, nós estamos satisfeitos, nós estamos bem, o pouquinho, as coisas boas que nós temos, valem muito mais, acorde, irmão, valeu, um abraço, e um beijo do Larry Pechada, ou Larry Pechada, valeu! Tchau, tchau, tchau!